Olá, tudo bem? Meu nome é Mariana Torres, eu sou coach e terapeuta e você está aqui, se você está assistindo esse vídeo, é porque se inscreveu no meu canal do YouTube e se não se inscreveu, por favor, se inscreva para ficar a parte de todos os vídeos que eu estou lançando aí no decorrer da semana e servem todos com base para o seu autoconhecimento, para o seu desenvolvimento pessoal. Junto aos meus estudos terapêuticos e como coaching, eu vim buscando, aprimorando, primeiramente me aperfeiçoar. Não adianta nada estar aqui falando de tudo que eu acredito, de tudo o que eu prego, se eu não aplicar primeiramente em minha vida e com certeza tudo que eu compartilho aqui, eu tenho experiência própria com os conhecimentos. Foi sempre buscando me conhecer que eu me melhorei e hoje eu resolvi compartilhar isso para você que precisa verdadeiramente ganhar sentido para a vida, você precisa verdadeiramente colocar, dar um pontapé inicial, dar o primeiro passo, aliás, para você que precisa dar o primeiro passo em direção ao seu sonho de vida, a sua missão de vida, né? Então, num vídeo anterior eu estava falando um pouco sobre resistências, nesse vídeo hoje eu vim falar sobre perdão, a importância do perdão na nossa vida. Perdoar nada mais é do que deixar para trás aquilo que não nos pertence mais, hoje no presente. Perdoar nada mais é do que pegar acúmulos de emoções, de energias negativas e deixar no seu devido lugar, que é lá no passado, que é lá atrás. Não deveria nem ter vindo conosco, mas já que veio, podemos então nos livrar dessa carga, desse peso emocional e deixar lá onde deveria ter ficado. Não nos incomodarmos mais com esse sentimento, né? Se você sente essa necessidade, se você sente esse peso no coração e tem vontade, desejo de não sentir mais, eu convido você a fazer a prática do perdão. Talvez você se pergunte, se questione, mas como perdoar alguém que me traiu? Como perdoar alguém que me passou para trás? Como perdoar alguém que mentiu para mim? Como perdoar alguém que puxou o meu tapete? Não é simples, eu poderia ser simples assim, porque para mim é como se eu tivesse criado um campo de força blindado, onde essas energias de pessoas que vêm, de alguma maneira, não são, não agem com caráter, né? De alguma maneira, não honram compromissos, de alguma maneira, não são, não fazem aquilo que o bom senso prega e pede para que seja feito, né? Que a boa conduta pede que seja feito. Eu não me ofendo, eu simplesmente não transporto aquilo, essa energia, eu não transporto essa atitude para dentro do meu campo vibracional, para dentro da minha energia, para dentro do meu coração, para dentro do meu ser. Eu deixo com ela, é dela, não é meu, não pertence a mim, chegou até mim, eu recusei, bateu na minha porta, eu não abri, porque não faz parte do que eu acredito, não faz parte do que eu prego, não faz parte daquilo que eu transmito, então não tem que vir comigo. Quando as pessoas agem assim comigo, quando eu vejo as pessoas agindo assim umas com as outras, eu observo, analiso, tiro as minhas próprias opiniões, distraio dali o aprendizado e prossigo, sigo em frente. E eu convido você a fazer isso também, porque você assim, com certeza vai estar vivendo uma vida mais leve, mais tranquila. Convido você a visitar o teu passado hoje e lá naquele sentimento, lá naquela emoção, naquela situação, naquela história em que alguém não honrou algum compromisso, alguém que agiu fora de uma conduta que exigia caráter, integridade, honestidade. Convido você aí nesse passado, no momento tranquilo do dia, sentar numa postura meditativa, fechar os teus olhos, adentrar este passado e simplesmente deixar isso com aquela pessoa. Convido você a olhar nos olhos dessa pessoa, tudo isso mentalmente. Olhar dentro dos olhos dela e falar, eu perdoo você. Nesse momento, você não sabe o que você está fazendo, está fora do seu controle. Eu perdoo você. Eu perdoo você para que eu possa seguir a minha vida em paz. Eu perdoo você para que isso não me faça mal. Eu perdoo você para que a minha vida siga no meu propósito, com a minha tranquilidade, de que eu fiz tudo o que era correto. Eu fiz tudo da maneira que eu não precisava terminar assim. Mas eu perdoo você. E eu me perdoo por, nesse momento, não ter recebido essa situação, por não ter aceitado essa situação da maneira mais sincera comigo mesma. Mas hoje, na minha maturidade espiritual, na minha maturidade de essência, eu te perdoo. Um simples exercício desse, que a princípio pode ser bobo, vai fazer com que você se respeite. Vai fazer com que você se sinta leve, sinta uma leveza, haja clareza. Vai fazer você deixar para trás uma bagagem de pedra, que não há necessidade de andar para frente. Vai fazer com que você possa olhar as pessoas que não agem com uma conduta certa e errada. Eu não posso dizer essa palavra, mas com algo que o bom senso pede, com uma atitude que exija o bom senso. Mas vai fazer com que você entenda que, naquele momento, é o que a pessoa tem a oferecer. E você sempre está um pouco acima disso, não com arrogância. Está um pouco acima disso, não com ego, com soberba. Mas está um pouco acima disso, num raciocínio equilibrado da situação. Olhando a situação de uma maneira mais verdadeira, mais empática. Afinal, num passado, talvez não muito distante, você teria agido da mesma maneira, ou não. Mas quem somos nós para julgarmos as atitudes dos outros, né? As atitudes alheias. Quem somos? Estamos aqui em constante aprendizado. E devemos sempre ser gratos por aquelas pessoas que vêm errar conosco. Porque se não fossem os erros dela, como se dariam os nossos aprendizados? Então é isso. Nesse vídeo aí curto, eu vim falar um pouco sobre o perdão, para que você possa se conhecer melhor. É perdoando que você é perdoado? Se conheça melhor se perdoando também, perdoando quem falhou com você. Uma grande frase que a humanidade traz em seus ensinamentos religiosos é Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Cristo, naquele momento agonizante, ainda conseguiu perdoar a nossa ignorância, perdoar os nossos olhos cegos para a magnitude de seus aprendizados, para a grandeza dos seus aprendizados. Aliás, dos seus ensinamentos. Para a grandeza dos seus ensinamentos, para a grandeza dos aprendizados que deixamos passar naquele momento. E que perduram até hoje. Então, a prática do perdão é uma prática que deve ser diária. A gente sempre vai encontrar motivos para perdoar. E a partir disso, com certeza, vamos dar motivos. Porque também somos falhos, eu sou falha. Então, eu vou abrir as portas do perdão na minha vida. Para que no momento que eu errar, as pessoas também saibam me perdoar. Não estou aqui para ser perfeita. Estou aqui para aprender. E em aprendizado constante, eu me permito falhar. Porque é falhando que eu chego ao estado de merecimento. É falhando que eu chego ao êxito. É falhando que a vitória me é dada. Eu espero que esse vídeo seja e tenha vindo em boa hora, bom momento. Que você tenha gostado. Se você gostou, compartilha. E faz parte, se inscreve no meu canal. Faça parte do meu canal Mariana Torres Coach e Terapeuta. Sempre alguns ensinamentos que são baseados na minha experiência de vida. São baseados nos meus estudos e conhecimentos. E estão aqui para serem disseminados aí em rede social para o mundo. Um grande abraço. Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Namastê.